Música Fala rapaziada do Nerd Gear Club, beleza com vocês? Adriano, mais uma review essa semana E hoje aí eu vou estar trazendo uma novidade pra vocês Que é Argeline Xixaxote E aí galera, isso aí Tá chegando essa novidade aqui pra gente no Brasil O que seria Argeline Xixaxote no caso? Ele nada mais é que é um tabaco já preparado Ele vem nessa embalagem aqui Parece aquelas embalagens de gelatina Que já vem pronto Ou até aquele embalagem menor de Nutella Que já vem pronto também E assim ó, ele vem aqui né Nessa embalagem A gente tira o papel Ele vem assim ó Deixa eu tirar aqui ó Desse jeitinho aqui ó Pode ver aqui, já vem furadinho embaixo tá Feito os furos E como é que funciona? Aqui em cima eu tenho papel alumínio Desse jeito aqui ó Assim Vem com uma outra proteção aqui E é o seguinte E é o seguinte, esse aqui a gente só consegue usar em roche tradicional Roche de barro, roche original de KM Enfim Não dá pra usar em fúnel porque Ele vai pegar no pino central no caso né Então não tem como usar em fúnel nem vórtex Tem que ser exatamente o roche tradicional Bom, eu vou tá colocando aqui e já mostro pra vocês como é que é Sem segredo é como se fosse montar um roche normal Na verdade eu nem fumei ainda esse xixaxote Nem sei como é que é também Vou tá tendo a experiência aí junto com vocês Então tá sendo uma novidade aí tanto pra mim quanto pra Imagina que pra vocês também Não sei se alguém já provou Aí ó Desse jeito aqui ó Com papel alumínio Vou fazer o vínculo né E é assim ó Aí o seguinte A gente vai tirar aqui ó Essa proteção E olha como é que ele é ó Todo furadinho Da mesma forma que ele é furado embaixo Ele é todo furadinho em cima Fica desse jeitinho aqui Lembrando que esse sabor aqui é o lemon mint Tá O sabor é o lemon mint Eu vou preparar o arguio Acender os carvões e daqui a pouco eu volto dando as considerações aí Como é que é A fumada O sabor e tudo Jóia? Já volto aí Jóia? Já volto aí Jói galera do Negri Club Voltei aí já É... Setup tá pronto É um Karim Mamun É um Karim Mamun Trimetal Triple Heart Com Jumbo KM Roche tradicional Dois Econares E a mangueira Yaya E o Chicha Shot Bom, tô fumando em aproximadamente meia hora E vamos ver aí como é que tá O sabor, a fumaça Como vocês podem ver Faz uma fumaça em grande quantidade Uma fumaça muito boa mesmo E o sabor O sabor é bem fiel ao cheiro Você sente assim Mais o cítrico do imão A menta fica meio Meio escondida Não tem tanta refrescância É... Uma coisa que eu tenho que falar É assim Nos primeiros 10 minutos Você precisa ter um cuidado maior Com o controle de calor Eu rotacionei bastante o carvão Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso E outra coisa É... Ele perde um pouco do fluxo E... Acho que por conta dele já vindo furado embaixo E furado em cima Então você acaba perdendo um pouco de fluxo Mas nada assim que fica... Que fique pesado pra você fumar Logicamente que se fosse com um fúnel Uma coisa que a gente tá mais acostumado assim No dia a dia Seria mais leve Mas... Pra mim tá um fluxo bom Então... Acho que não é um ponto tão negativo assim Fumando aí a meia hora mais ou menos O sabor ainda tá bem presente Não perdeu o sabor Então... A durabilidade dele vai ser uma durabilidade boa Acho que mesmo padrão aí do... De um pack normal de argiline No roste fúnel Acho que não perde nada Acho que é a mesma durabilidade Acho que é um produto assim... Bem aconselhado a compra mesmo Pra você que vai viajar Que é uma coisa prática Por conta que ele já vem preparado Só pôr no roste Colocar o papel alumínio Acender o carvão Tá pronto Pode fumar Vale a pena mesmo a compra E agora eu vou falar um pouquinho da manguerilharia Ela já tá com bastante curiosidade A manguerilharia Ela é... O corpo dela é de silicone É um silicone É um silicone não inflamável Como vocês podem ver aqui Ela é bem flexível Tá? Não vai ter problema aí Ela é bem flexível A piteira dela Tanto a piteira Como a contra piteira O material dela é de... É de acrílico É um material bem resistente Eu deixei cair no chão É umas vezes aí E não alterou em nada O material dela Ó O material bem resistente E o bacana dela É que você consegue ver a fumaça passar na piteira Assim como nas piteiras de vidro Que a gente encontra por aí A vantagem dela é que é por ser mais resistente Então é uma mangueira que vale muito a pena a compra Dá uma estética no arguilho bem bonita Bem diferente E lembrando que tanto a mangueira Como o xixaxote da argelinha É um oferecimento aí da... Argelinha e tabaco América do Sul Do nosso amigo Rubens Bueno aí Que me deu aí pra tá fazendo a review Grande abraço aí Rubens É isso aí galera É... Bem aconselhado mesmo a compra Xixaxote da argelinha Mangueira e arga Beleza? As novidades aí Chegando no mercado nacional Bom, vou ficando por aqui Semana que vem eu volto Beleza galera? Abraço pra vocês E até mais P incremento que seading Bom, vou ficando curte É a home Transcrição e Legendas por Quintena Coelho